Olá pessoal, Carlos da Taniguchi, ômega Relojaria, pediram pra mim aqui como acertar a hora do 469SS078, tá? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, olha só, 469SS078, ele tem coroa rosqueada, tá? Então, em primeiro lugar, você vai ter que desatarraxar a coroa, então você vai rodar em sentido anti-horário aqui, ó, a coroa, tá? Então eu vou rodar a coroa aqui em sentido anti-horário, aí a hora que ela desatarraxar por completo, ela vai pular pra fora um pouquinho, tá? Então, primeiro eu tô soltando a coroa aqui, pronto, soltou a coroa aqui, uma vez desatarraxada a coroa, ele tem dois cliques, o primeiro clique e o segundo clique. O segundo clique, ele serve pra mexer os ponteiros, o primeiro clique pra poder mexer o calendário. Primeira coisa pra você mexer o calendário, jamais deixe o ponteiro na posição entre 9 horas e até 3 horas, não é possível acertar o calendário. Por que disso, pessoal? Porque se você fizer isso, tá? Existe uma alavanca que vai puxar o calendário, e essa alavanca começa a ser acionada às 9 horas da noite. E se porventura o horário estiver entre 9 horas da noite e 3 horas da madrugada, isso pode prejudicar o acerto do calendário, tá? Pode acontecer um erro do calendário, então por isso não é aconselhável você mexer no calendário entre 9 horas da noite e 3 horas da madrugada, ok? Então, tirei ali, ó, agora eu deixei já aqui, ó, pra baixo, então agora são 4 horas aqui, então eu posso mexer o calendário. O que que eu faço? Voltei toda a coroa, vou puxar no primeiro clique, coloquei no primeiro clique aqui, o primeiro clique, o primeiro estágio. Rodando pra um lado eu mexo o calendário, hoje nós estamos no dia 3 de junho, então eu vou colocar aqui dia 2, tá? Pronto, dia 31, dia 1, dia 2. E hoje é sexta-feira, então eu vou colocar quinta-feira aqui, eu vou rodar pelo sentido contrário, aí eu vou ter o calendário aqui, ó. Domingo, Monday, segunda, tá? Eu vou deixar terça, tem que dar dois toques pra poder passar o inglês e o português, o inglês e o português. Então, agora quinta, quinta-feira, pronto, eu coloquei dia 2, quinta-feira, que era o dia de ontem. Agora eu vou puxar toda a coroa pra fora novamente e girar, agora eu vou girar. Por que que eu faço isso, pessoal? Porque o calendário vai pular à meia-noite, não é isso? Então, vamos lá, vamos pular, ele vai pular à meia-noite, então você vai girar aqui, ó, pulou, tá? Agora vai pular o dia da semana, tá? Ele vai pular pro inglês, ó, Friday, tá? E agora ele vai pular pra sexta-feira aí em português, ó, pula sexta-feira, certo? Agora nós sabemos que aqui é 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e assim sucessivamente. A hora que ele passar novamente aqui em cima, ele vai ser meio-dia, é isso mesmo. E agora são exatamente 4 horas e 5 minutos da tarde, então 16 horas. Então agora são 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas e 5 minutos. Prontinho, tá acertada a hora, agora o que que eu vou fazer? Voltar a coroa e atarrachar ela novamente. Como é que ela atarracha? Enforço ela um pouquinho pra dentro e vou enrolar ela aqui no sentido horário. Aí prontinho, aí uma vez que ela tiver atarrachada, não precisa apertar, é só encostar, tá? Terminou de encostar aqui, tá fechado, acabou. É isso aí que vai precisar ser feito. Não há necessidade de apertar muito, não há necessidade de empurrar, só você empurra, encosta e enrola aqui novamente, tá ok? Aí ele vai começar a pegar a coroa. Por que que tem que empurrar um pouquinho? Tem uma molinha aqui dentro. Então se você tem que empurrar ela pra poder começar a pegar a rosca. Pegou a rosca, é só atarrachar ele, não precisa apertar demais. Se você apertar demais, você pode quebrar a rosca da coroa, ok? Então assim você acertou o seu relógio F49 SS078. Nos modelos, desculpa, F49 não, é 469, né? Os modelos F49 também utilizam o mesmo sistema, só que alguns deles não tem coroa rosqueada. Então é só puxar a coroa, não tem esse problema de ficar atarrachando, desatarrachando a coroa. Esse que é a grande diferença. Valeu? Gostaram? Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aí embaixo. Se você gosta desse tipo de artigo, por favor, inscreva-se em nosso canal. E a gente tá aqui sempre à sua disposição. Tá no meu WhatsApp aqui embaixo pra deixar as suas dúvidas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.